Meu nome é Flávia Bianco, tenho 43 anos, me assumi transgênera recentemente, estou em processo de terapia hormonal há aproximadamente um ano e queria falar um pouco sobre essa experiência de ser transgênero no Brasil. Então eu posso dizer que a gente tem um caminho difícil quando assume esse tipo de posição, mas isso é uma questão de realização interna, então as pessoas não entendem às vezes o porquê que você opta depois de 42 anos, que foi o meu caso, por transicionar.